Olá pessoal, aqui estou mais uma vez. Sou a professora Rosalina Andrade, esse é o meu sinal e nova aula vai começar. Bora aprender junto comigo? Então vamos lá. O tema de hoje será disciplinas, ok? Então vamos lá. Primeiro sinal de disciplina. É isso aqui, olha a configuração de mão. Disciplina, várias disciplinas, ok? Vamos lá? Então o primeiro sinal será professor ou professora. A letrinha P, olhe. Professor, professor. Se for professora, já sabem, sinal de mulher, né? Professora, olhe. Certo? Vamos lá. Professor. Vamos agora para a primeira disciplina. Então o que será? Redação. Olha a configuração de mão, essa aqui. Redação. Ou essa aqui. Redação. Repetindo, olhe. Redação. Ou... Vamos para o próximo, a próxima disciplina, que será matemática. Olhe. Matemática. Ou esse aqui. São dois sinais. Ou esse aqui. Vamos para a geografia. A letrinha G, de Gato, olhe. Só fazer isso. Vamos agora para a próxima disciplina. Biologia. Olhe. Repetindo. Vamos agora para a química. 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 Olhe. Configuração de mão. Essa aqui. Só fazer isso aí. Ok? Ok? Como se estivesse fazendo uma mistura. Repetindo. Configuração de mão. Essa aqui, olhe. Vamos agora para a educação física. Configuração. Olhe. Vamos agora para a artes. Disciplina de artes. Configuração é essa. Só fazer isso. Olhe. Vamos agora para a física. Física. Olhe. Repetindo. Vamos agora para libras. Olhe a configuração de mão. Libras. Vamos agora para português. Configuração de mão. É essa. Fazer isso aí. Ok? Repetindo. Vamos agora para literatura. Literatura. Olhe. Olhe. Letrinha L e só girar. Literatura. Vamos agora para inglês. Olhe. Essa é a configuração. Sobre o queixo fazer isso. Vamos agora para a filosofia. Vamos agora para a filosofia. Vamos agora para a filosofia. Letrinha F sobre a tempra e fazer isso aqui, ó. Filosofia. Ok? Gostaram? Então, boa aula. Estudem bastante. Aproveitem com muita atenção e não esqueçam de deixar o like de vocês. Ok? Beijinhos. Tchau. E até a próxima aula. Tchau.